A Comissão de Ciência e Tecnologia estará em São José dos Campos na próxima quarta e quinta-feira para uma visita à empresa Visiona Tecnologia Espacial. Os senadores vão coletar informações sobre a construção do satélite geoestacionário brasileiro que vai otimizar a internet de banda larga no Brasil. Os senadores também vão visitar a Embraer e o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Este ano, a Comissão de Ciência e Tecnologia está fiscalizando o Programa Nacional de Banda Larga. De acordo com a Resolução 44 de 2013, é obrigação do Senado avaliar as políticas públicas do país.